Eu vou matar aqui depois dessa fila mão de Deus Ah não, velho, não preciso comprar, mano Faz desculpa, drop a opencaring Não, o problema é seu QUÊ? Pariu Não dá uma caminhinha no teu buraco Que buraco na tua caminhã Que isso, Lully, Lully Eu vou te amarecer agora Vou vangar meio, hein Tá fora Pô, tem nada aqui não, rapaziada Tem carolsa, carolsa Tem, não Entrou, entrou Ah, esse happy hatch, tem hatch Peraí, deixa eu escutar os caras Cadeira, cadeira dois Cadeira um, meio um Liga, 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 liga Meu Deus, seus animais Tá todo mundo Ah, foi mal Ah, foi mal Se deu Se liga aqui, ó Aqui Perdeu a Uchi, né Pronto, pode ir embora, vai embora Jogou essa pistola fora F*** Deixa eu concentrar aqui Qual é, drop aí, mano Cadê? Ah, vai tomar no cu Tá com 5k, filha, ô Mas ele tem dinheiro pra comprar pra ele, cara Eu tô mid Cê porra Que porra que tu tá jogando, pô Que porra que tu tá jogando, pô Filha da... Tô jogando o que, caralho Putta mid Porta mid Tá tentando entrar em... Valha, Bank Faz ai, 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 ligação, vai pegar o m4, porra Ele tá sem arma, vai pegar o m4, porra Calma, cachito Ai, ai, tá puxando em mim, tá puxando em mim Ai, pegou o m4, Luiza Puta que te pariu, Luiza Cadê essa merda? Respeita! Respeita porra nenhuma! Tu quase deve morrer, porra! Ficou bravo a camisa! Porra! Grave não! Fui! Ficou bravo! Ficou bravo! Meu Jesus! Como é que... Agora o pai vai jogar o scout! Não, meu scout é de alvo! Como é que desplanta? Despertar ele também, ou é quatro? É o quê? É quatro ou é ele que desplanta? Que isso? É, tirar a bomba! Ah, desplanta! É o F! Nossa Senhora! Primeira vez que a gente tá invadida, espanta Eu entendi ela falar espanta, mano Eu falei, caralho, vai espantar o cara Não, vamos fazer eu marcar o do Zeke Provavelmente que ele faria Liga aí pra ele, liga aí pra ele Caralho, ele tá realmente Meu Deus Qual é a Zeke, tá me escutando? Não, eu sou surdo Cara, a gente tá perdendo aqui, entendeu A gente precisa de uma calça no CS pra vencer aqui O que a gente faz? A gente tá mirei Vamos em comar, pô Mirei? É Você tá doente É o que? Borga, Skull e Reflex Ah não, velho Seguinte Seguinte, quem tá de lã que ele, mano? Quem tá de quê? Lã Hã? Que porra é essa? Tá de rio-boc? Fala que é tu Fala que é tu Fala que é tu, Luísa, foda-se Fala que sou eu Ah, então beleza Cê vai fazer o seguinte Cê vai fazer o seguinte Cê vai roxar bem Pegar a informação no shill, entendeu? Tem que ser no shill Entendi No shill, hein, caralho Vai no shill, vai no shill aí, Verde Os caras vão ficar na caverna No shill Tá todo mundo Não, 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 não Tá tudo É, é, é O bicho No shill Cê não tá entendendo a zona Que tá acontecendo Que foi esse shill Pera aí, calma aí Continua, continua, continua A gente tá no shill Era assim mesmo, era assim mesmo Pergunta pra ele aí, porra Mano, entre o Discord, pelo amor de Deus Eu tô passando mal, velho Nossa senhora Eu tô passando mal, velho